Seguinte, haha, ou, só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo, haha. Oi, eu sou o Goten. Será que finalmente Pan se tornou uma Super Saiyajin? Só descobriremos com o tempo. Enquanto isso, nos preparamos para ir embora do planeta do Sr. Kaiô. O que acontecerá? Caramba! Tava muito boa essa comida do Sr. Kaiô, hein, pessoal? Ah, vou pegar mais. Verdade. Cara, fazia muito tempo que eu não comia desse jeito. Só na casa da Parsi tinha uma comida maravilhosa desse jeito, mas... Ah, muito... Bom, tinha lá, mas eu não podia pegar, né? Porque eu tive que ir embora muito cedo. Bom, esse pedaço de porco tava bom demais. Ai, ai... Caramba, o Sr. Kaiô tem muita coisa aqui pra um cara que... Bom... Ele tá morto, né? É... Verdade. É, eu acho que o Goku, meu pai, não reviveu ele a última vez. Bom, não tem problema. Agora o que importa é que a gente conseguiu convocar o grande... Super 17! O que é isso que tá comendo? Esse cara tá estranho, hein? Tô começando a andar com a gente, já ficou estranho. Tá. Eu não entendi faz nada agora. Cara, o Sr. Kaiô tem uma casa muito louca. Bom, deve ser bem legal... Deve ser bem legal ficar num lugar como esse, não tem perigo nenhum. Ah, então, comeram bastante! Sim! Eu comi muito. Com certeza. Na verdade... Óbvio. Calma, gente. Na verdade... Bom, eu comi um pouco. Mas, a gente conseguiu convocar o grande Super Android 17. Então, agora ele vai fazer parte do nosso Torneio do Poder. Então, vai ser bom demais. Ó, ótimo! Ah, felizmente ele vai parar de mexer o saco. Pelo menos eu acho, não é? Ah, eu espero que sim. Mas, olha, a gente tem que ir, tudo bem? Tudo bem. Eu vou logo falar com o Sr. Emadayô pra ele liberar a saída de vocês... Do paraíso. Ah, tudo bem. Até mais, Sr. Caiu. Calma. Vamos ter que carregar bastante o Ki pra conseguir pular do outro lado. Calma aí, eu vou pegar a distância. Porque o caminho da serpente é um pouco longe. Vocês sabem disso, né? A gente vai conseguir tranquilamente. Será? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou pegar a distância aqui no final do planeta. Ah, calma. Calma que a distância tem que ser longa. Vamos nessa. Vou botar meu Ki no máximo que eu puder. Agora sim. Tô em 100% do meu Ki. Vamos logo! Vamos logo! Ai, meu Deus, eu caí! Deu certo. Ah, eu caí mais longe que vocês. Tudo bem. Trunk, cadê você? Aqui na frente. Caramba, ele caiu muito na frente. Bom, vamos logo. Agora é hora de chegar de volta pro planeta do Sr. Whis. Será que a Pan melhorou muito mesmo? Provavelmente sim. Eu ainda confio nela. Ah, sempre confiei na Pan, porém... Ela tava achando que o Super Saiyajin é uma forma... Uma forma fácil de se atingir, mas não é bem assim. A forma do Super Saiyajin é bem complicada. E ela vai ter que ativar a fúria dela pra conseguir pegar o Super Saiyajin, não é? Mas se bem... Que eu já vi pessoas que não precisaram de fúria. Tipo a gente, né, na verdade. Nós não precisamos de nenhuma fúria pra virar o Super Saiyajin. Nós simplesmente viramos. Só que nós somos filhos de Goku e Vegeta. Ela é filha do Gohan. E o Gohan não se transforma em Super Saiyajin. Ele só se transforma em Gohan. Na forma... Bom, na forma do velho o Sr. Caiô. Então é meio estranho. Bom, vamos logo. Vamos de volta pro planeta do Sr. Whis. Nesse tempo, eu não quero fraquejar. Eu não vou conseguir forças pra lutar. Encarar. Tenho que vencer. Se alguma porta se fechar, suas paredes vão cruzar. Então vai ver o que mudou e meu poder demônio dor. E nada mais vai suportar a força do meu Kamehameha. Quem me enfrentar ou derrotar. O topo só pode estar um. E essa fantástica aventura vai guardar as lutas que eu travei. Mas, da próxima vez, espero que peguem alguém mais poderoso do que esse Super 17. Pelo que eu sei, ele é mais forte que o senhor, né? Hã? Eu vou ver bem certo. Da próxima vez que você vem aqui, te tacar diretamente... Não vou nem falar, viu? Caramba, me desculpa, senhor Armadaio. Mas é verdade, o Super 17 é mais forte que ele. Eu sei. E bem mais forte. Qualquer um é. Pra falar a verdade, sim. Ai, minha perna molhou! Droga de alma. Chata! Eu vou voando. Não tô nem aí. Vai, vambora. Vamos direto pro planeta do Sr. Whis. Vai ser demais quando a gente chegar lá. Quem sabe o Krapan conseguiu virar. Hein? Eu ainda acho que ela vai conseguir. Tá, você já falou isso 795 vezes. Agora eu quero ver se ela vai virar Super Saiyajin. Espero que sim. Vamos logo. Bora! Dia da de洗ي— EleTINu, Você já era. Sim, uitos. Toma. La ambiente no cozinha. Ah, meu Deus Ah, caramba Eu achei que eles fossem mandar a gente De uma forma mais segura Eu também Como assim, a gente veio parar aqui do nada Bom, pelo menos a gente tá no planeta do senhor Do senhor Bills, né Eu achei que era do Is, mas não, é do Bills Pra falar a verdade, não é Então é agora, vocês estão preparados pra ficar mais forte ainda E se preparar, porque o torneio tá muito próximo Faltam poucos dias pra chegar o torneio Vocês sabem, né Com certeza, claro Bom, tudo bem, o bicho se prepara Porque o seu Kaioken vai ser bem utilizado Aliás, tive algumas ideias pra esse seu Kaioken Hum, na verdade Na verdade você devia Na hora que você estiver no torneio do poder É uma ideia bem estranha Mas como você me disse, você consegue sugar pessoas Pois você tem a habilidade do Majin Buu Do Buu gordo Você pode sugar uma pessoa e utilizar o Kaioken Só tem que tomar cuidado pro seu corpo não ser totalmente destruído Porque o Kaioken, quanto mais você usa, mais desgasta o seu corpo, não é É, isso mesmo Então, hehe, vai ser uma ótima Na verdade eu pensei nisso por causa do meu pai Ele usava o Super Saiyajin azul com o Kaioken Era muito bom, era muito efetivo Era a melhor coisa que ele fazia, né Bom, pelo menos na época Só que, depois de tão tempo ele overleveu muito Tá, mas de qualquer forma Quê? Vocês já estão aqui? Hum, botinzinho Já voltaram O quê? Ah, é que bom, pra gente foi muito tempo lá dentro Mas, é que não voltou muito rápido Você ficou treinando aqui, não ficou não? Fiquei, e treinei muito Hum, você vai se impressionar Tá falando isso comigo? Sim, você não é o antigo mestre dela? É, bom, pode considerar que sim Antigo não, atual também, hein Hum, mestres nunca param de ser mestres Viu, Trunks, eu falei Toma Hum, tudo bem, Pan Eu quero testar o seu poder Mas antes eu quero falar com o Sr. Bills Tá bom, Wiz? Hum, ele está dormindo Aí, galera, vem aqui Vamos falar com o Sr. Bills Tudo bem Saiam daqui Sr. Bills Eu estou comendo Eu achei que ele estava dormindo Vamos sair daqui, vamos sair daqui Caramba, vamos logo Ah, beleza Tudo bem, Pan Quero que você mostre seu verdadeiro poder, então Vamos ver se ela realmente está forte Pode ter certeza que eu vou Hum, agora vai ser sério Agora é a hora da luta verdadeira Eu não vou pegar leve nem um pouco Tudo bem Estou na minha forma mais poderosa até o momento Então se prepara, Pan Tô lá Realmente, estou bem mais poderoso que ela Ainda falta muito para chegar em mim, Pan Vamos Ah, você está aí? Eu não estava te vendo Isso é você Para de Meu Deus Está precisando melhorar muito Toma, 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 toma Toma, toma Vai precisar melhorar mais, Pan Vamos, vamos Quem não disse que você tem que melhorar mais? Droga, esse jeito não vai dar Beleza Calma Beleza Por enquanto você não está no nível que eu esperava, Pan Vamos, vamos Então vem aqui, então Para você ver Vem Toma Ela melhorou bastante, porém Ainda falta muito Beleza Calma Ela está apenas escondendo Vamos, Pan Você não pode cair nessas táticas bobas, não Nem um pouco Beleza 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 Eu tenho que usar a minha ideia Eu tenho que usar a minha ideia contra ela Espera, Pan O que? Está achando que vai ser tão fácil assim? Se você pegar e não melhorar Todo o planeta Terra E a nossa família Vai ser exterminada Você ainda não entendeu isso? Não vai Não vai Não vai É óbvio que vai Não vai Caramba Meu Deus Sabia que ia funcionar Pode parar, Pan Caramba Droga Você se transformou Muito bem Senhor Goten Senhor Eu consegui Você não conseguiu Eu consegui Para começar Por que você Você acha que eu falei Tanta besteira Para você se transformar Eu falei Era essa fúria Que eu dizia Há semanas Para você Essa fúria Que transforma as pessoas Em Super Sayajin Só que Bom Senhor Luiz Realmente Você fez um ótimo treinamento Muito obrigado Porém Acho que ela pode ficar Mais fortinha Uhum Tá, mas Bom Tudo bem Pessoal Vocês estão prontos Para treinar mais? Com certeza Então vamos Ruby Tem mais uma coisa Que eu quero te falar ainda Chega aí pessoal Vamos logo Tchau 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 Tchau